Bom, eu chamo a julgamento do recurso extraordinário 563.708, que tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, recorrente Estado do Mato Grosso do Sul, recorrido Adão Freitas Amorim e outro. Bom, após o voto da senhora ministra relatora Carmen Lúcia, negando o provimento ao recurso no que foi acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista dos autos o senhor ministro Joaquim Barbosa. Então, eu profiro o voto vista. Trata-se de recurso extraordinário, artigo 102, inciso 3º A e C, interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acordo que o condenou ao pagamento de adicional por tempo de serviço calculado sobre a remuneração total dos recorridos. A condenação limitou-se ao período anterior à Lei Estadual nº 2.157, de 2000, a qual determinou que o adicional por tempo de serviço passasse a ser calculado apenas sobre o vencimento básico dos servidores. O recorrente alega que a conclusão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul viola a Constituição, artigo 5º, ao reconhecer direito adquirido à fórmula de cálculo prevista em Lei Estadual anterior à Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Foi reconhecida a repercussão geral do tema. A Procuradoria-Geral da República, em parecer do subprocurador-geral, doutor Paulo de Tarso Brás Lucas, opinou pelo provimento do recurso. Na sessão realizada em 14 de setembro de 2009, a ministra Carmen Lúcia proferiu voto no sentido do desprovimento do recurso extraordinário. Segundo sua excelência, ainda que a jurisprudência desta Corte tenha reconhecido que a Emenda Constitucional nº 19 deve ser considerada parâmetro para a aferição da constitucionalidade das regras infraconstitucionais a elas supervenientes, e menciona a DIN 2087, medida cautelar, relator do ministro Pertence, essa conclusão não pode ser aproveitada no caso concreto, disse a ministra Carmen Lúcia, sob pena de se ferir a garantia da irredutibilidade da remuneração dos recorridos, também reconhecida em diversos precedentes, em especial no mandato de segurança número 24.875, da relatoria do ministro Pertence, que tratou da aplicação do teto remuneratório aos ministros aposentados deste Supremo Tribunal Federal. A garantia da irredutibilidade, forma qualificada do direito adquirido, sujeita-se a todos os requisitos exigidos para a configuração daquele. Só se pode falar de direito adquirido quando tal direito encontrar-se plenamente configurado na prática. Quando se trata de direito a valores específicos, creio que o elo entre irredutibilidade e direito adquirido leva à conclusão de que só há violação à irredutibilidade quando o valor exigido foi efetivamente pago no passado e posteriormente suprimido por ato do poder público. A necessidade de comprovação fática do efetivo recebimento dos valores torna pouco conveniente que a irredutibilidade seja eleita como garantia linear oponível à modificação do texto constitucional. O caso presente nestes autos é revelador dessa dificuldade. Leio o trecho da sentença proferida pela primeira vara da Fazenda Pública e registros públicos de Campo Grande, posteriormente revertida em sede de apelação. A alegação dos autores de que teriam direito adquirido ao cálculo do adicional por tempo de serviço, com base na remuneração total, também não merece guarida. Isso porque os autores, mesmo antes da edição da Lei nº 2.157, de 2000, que deu nova redação ao artigo 111 da Lei nº 1.102, de 1990, e determinou que o adicional em questão fosse calculado com base no vencimento base do servidor, não percebiam o adicional por tempo de serviço calculado sobre a remuneração total e sim sobre o vencimento base. Assim, prossegue a sentença, como o recebimento do adicional em questão, com base na remuneração total, nunca chegou a se concretizar, não há de se falar em direito adquirido. Esta é a sentença. Leio também duas passagens contidas na inicial, aspas. Apesar do Estatuto dos Servidores Servidores Civis, Lei nº 1.102, de 1990, mas especificamente os artigos 111, combinados com o 73, caput e seu parágrafo terceiro, estabelecerem que o adicional por tempo de serviço incidiria sobre a remuneração, não foram consideradas para efeito de cálculo do referido adicional, já que o demandado fazia com que incidisse apenas sobre o vencimento base. Assim, o adicional objeto da presente deixou de incidir nas demais rubricas, como por exemplo, o adicional de atividades, vantagem pessoal, gratificação de função, adicional de dedicação exclusiva, insalubridade e abono. Entretanto, inacreditavelmente, tal fato somente foi percebido pelos demandantes por oportunidade da publicação da Lei Estadual nº 2.157, de 2000, que alterou a forma de cálculo do adicional por tempo de serviço, dando nova redação ao artigo 111 da Lei nº 1.102, de 1990. A pretensão dos demandantes, pois, é apenas receber a diferença apurada no cálculo do adicional, vez que, enquanto tinha o direito em percebê-lo calculado sobre a remuneração, o demandado efetuava o pagamento calculando-o sobre o vencimento base. Fecham-se as aspas. Esse foi trecho da inicial. Digo eu, como se pode constatar, a modificação do parâmetro legislativo estadual atacada pelos recorridos não modificou a situação fática da sua remuneração. Eles já recebiam o adicional por tempo de serviço calculado sobre o vencimento base, em atendimento, inclusive, à redação trazida pela Emenda Constitucional nº 19, de 98. Antecipando-me a uma possível crítica quanto ao acordo recorrido não ter dado a devida importância ao fato de que os autores não recebiam as verbas pleiteadas nesta ação, penso que esse registro não era indispensável, uma vez que o Tribunal acuou, não apreciou a matéria sob o ângulo da irredutibilidade de vencimentos. Esse fundamento sequer foi mencionado na inicial, mas a partir de um suposto direito adquirido contra a Emenda Constitucional. A esse respeito, leio a passagem de Folhas 388, aspas. Na hipótese, os requerentes, ora apelantes, foram admitidos antes da referida alteração operada pela Emenda Constitucional nº 19, que suprimiu a parte final do dispositivo. Portanto, tem direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação original citada acima. E, dessa forma, tal benefício não sendo acumulado sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, mas sim sobre as demais vantagens permanentes e temporárias, não havendo, portanto, falarem em vedação constitucional à sua pretensão. Fecho as aspas. Em resumo, não vejo como a irredutibilidade possa ser entendida como barreira à aplicação de normas constitucionais, no caso concreto, em que os valores alegadamente suprimidos não chegaram a ser pagos aos servidores. Assim, dou provimento a este recurso extraordinário específico pelas razões expostas. Considerando a existência da repercussão geral, fixo como tese a ser observada para outros julgamentos, a necessidade de se investigar a respeito do efetivo recebimento, no passado, da parcela pleiteada com o fundamento na irredutibilidade. Assim, para os servidores admitidos antes da emenda, é necessário comprovar o recebimento dos valores sob a fórmula pleiteada, fato que poderá conduzir à afirmação da irredutibilidade apenas em relação à possível quantia suprimida. Não há, por outro lado, qualquer direito adquirido ao cálculo da parcela, de acordo com a fórmula anterior, para aqueles servidores que, por razões diversas, já recebiam, de acordo com a fórmula trazida pelo novo texto, ainda que admitidos antes da redação prevista na emenda constitucional. Os servidores admitidos após a emenda, por óbvio, não possuem direito ao texto revogado. É como voto. Presidente, vossa excelência me permitiria apenas um esclarecimento, porque há alguns que não participaram, sem contestar absolutamente o voto de vossa excelência, mas como fui relatora, se vossa excelência me permitir, a base do meu voto é exatamente o que o ministro, o presidente agora votando, afirma não existir, que seria a inocorrência da irredutibilidade de vencimentos no caso. E eu afirmei, aliás, até respondi nos debates ao ministro Lewandowski, que na época perguntou, e antes de começar o voto eu esclareci, o seguinte, que o que foi pedido inicialmente pelos hora-recorridos foi, aspas, determinar a imediata implantação do adicional cálculo sobre a remuneração dos demandantes, a contar do ajuizamento dessa ação, 2004, bem como condenar o demandado, que é o Estado de Mato Grosso do Sul, hora recorrente, ao pagamento da diferença do adicional por tempo de serviço retroativo aos últimos cinco anos, coincidentes com o período em que deveria incidir sobre a remuneração e incidiu sobre o vencimento base nos termos do artigo 111, combinado com o artigo 73 da Lei Estadual nº 1.102, de 90. Diferença é essa a ser atualizada. Fecho aspas. Isso está no pedido inicial, na ação. O quadro era este. Os servidores do Mato Grosso, um grupo que aqui está como recorrido, recebiam desde 1990, nos termos, portanto, da norma originária da Constituição, com base numa lei estadual, a Lei nº 1.102, de 90, que fixava expressamente que o adicional sobre o tempo de serviço incidiria sobre a remuneração, artigo 111, que se remete ao 73, em cujo parágrafo 3º mandava aplicar expressamente que, sobre a remuneração, para efeito de base de cálculo, teria-se o vencimento correspondente ao cargo efetivo mais os adicionais permanentes. Isso estava na norma. Em 1999, sobrevém a Constituição da Constituição, que, neste ponto, vem para mudar a jurisprudência do Supremo expressamente, algo reconhecido na doutrina e na jurisprudência. Porque um dos objetivos era exatamente retirar a parte final do inciso 4 do artigo 37, do inciso 14 do artigo 37, de que os acréscimos sobre os quais não poderia incidir novos acréscimos não teria de ter necessariamente o mesmo título e o mesmo fundamento. Essa parte foi retirada na emenda de 1998. Então, estados e municípios tiveram de fazer novas leis para se adaptar a esta nova norma constitucional, ou seja, a norma alterada. No caso do Mato Grosso do Sul, vem, então, a Lei 2.157, de 2000, que, para não permitir redução, uma vez que o princípio é da irredutibilidade de vencimentos dos servidores, englobou, recompôs a remuneração. Mas esse adicional passou a ser agora, nos termos da Constituição, sem incidir com os chamados repiques, teriam que ser aqueles incidindo sobre os novos acréscimos. Este era o quadro. O juiz, de primeira instância, como o ministro presidente agora acaba de realçar no seu voto, julgou improcedente a ação. Os horas recorridos perderam. Houve apelação, o Tribunal de Justiça Assumato Grossense deu provimento parcial à apelação para considerar que, até o advento da Lei 2.157, de 2000, que prevaleceu e que, portanto, vigorou, fez incidir sobre o contra-cheque desses servidores. Eles continuariam a perceber, nos termos da legislação, porque essa legislação veio exatamente recompor, garantir a irredutibilidade da norma, nos termos do artigo 37, já que não haveria parcelas adicionais e temporárias. Então, com base nisso, é que eu votei exatamente porque, não vou reler o voto, é até longo, mas foi muito bem explicado, lembrado agora pelo presidente, eu levei em consideração as duas argumentações, que arguia-se o princípio do direito adquirido, que a jurisprudência é consolidada no sentido de que não há direito adquirido, é uma forma de recomposição e que, portanto, isto não poderia ser considerado absolutamente como direito dos servidores. Mas a nossa jurisprudência, e da mesma forma a doutrina, acentua que é princípio do regime, princípio constitucional do regime dos servidores públicos, também em redutibilidade. Então, ao recompor, não se pode dar com a... Por isso é que o Tribunal de Justiça Sumato Grossense disse, naquele período que eles recebiam, portanto, até que houvesse adaptação à emenda constitucional de 98, à emenda número 19, eles não podem ter, depois desta lei, perdido alguma coisa. Daí, porque eu neguei provimento e mantenho o meu voto, senhor presidente, com todo respeito pelo voto de vossa excelência, exatamente para enfatizar. A jurisprudência não tem admitido o decesso. Não, é consolidada no sentido de que até a única voz de vossa excelência no sentido de que... Não, a longo prazo haverá o decesso. Mesmo assim, a maioria do Supremo até acolhe. Mas, neste caso, eu levei em consideração, pelo exame que foi feito, que eu fiz do processo, exatamente a essa circunstância. Eles recebiam nos termos da lei de 1990, que era baseada na norma originária da Constituição. Sobrevém, em 98, uma mudança constitucional, não permitindo nenhuma forma, realmente, de repique, de um acréscimo sobre outro acréscimo. Os estados e municípios fizeram novas leis. A do Mato Grosso, em 2000, que chegou a ser aplicada, faz a recomposição considerando aquilo que tinha antes. Então, até 2000, era sobre a remuneração. E se se considerar que esta norma, com o advento dessa norma, haveria redução, o Tribunal de Justiça Sumato Grosso disse, não, a irredutibilidade eu não posso considerar. Então, eu não considerei, não considero absolutamente, mantenho a minha posição, de que direito adquirido a um regime jurídico remuneratório não se tem, desde que a aplicação dele não tenha a redução. Esta razão pela qual, senhor presidente, eu vou manter meu voto com as vendas do voto de vossa excelência. E apenas para esclarecimento de me dispõe, claro. Muito obrigada. Senhor presidente, o julgamento do recurso supõe exame de duas questões básicas. Primeira, a autoaplicabilidade do artigo 37, inciso 14, na redação, dada pela emenda constitucional da norma 19, de 98. Saber se é autoaplicável ou não. E, se for autoaplicável, o efeito de não recepção das normas incompatíveis. Me parece que, quanto a essa matéria, há um consenso, no sentido que se trata de uma norma autoaplicável. E que, portanto, operou a não recepção e a consequente revogação da legislação estadual com ela incompatível, independentemente do advento de uma nova legislação estadual nesse sentido. Respondida positivamente a primeira questão, a outra é saber se é legítimo, em nome da garantia do direito adquirido, assegurar aos servidores admitidos antes da emenda constitucional 19, o regime jurídico, a fim de que continuem usufruindo a vantagem extinta pela lei, pela emenda constitucional nº 19. O tribunal local assegurou esse direito adquirido à manutenção do regime jurídico. Me parece que foi essa a decisão. Quanto a esse ponto, a nossa jurisprudência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é antiga e tranquila, no sentido que não existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico, especialmente de regime jurídico remuneratório de serviço público, de modo que não há o direito adquirido, assegurado pelo acordo recorrido à manutenção do regime jurídico. No caso, o que se deve assegurar, no meu entender, não é a manutenção do regime jurídico, o que se deve assegurar é a irredutibilidade dos vencimentos. Isso significa dizer, na prática, que se deve dar parcial provimento ao recurso. Eu não sei se a ministra Carmen Lúcia concorda com isso, porque o modo como o tribunal local decidiu a questão importa não apenas em segurar a irredutibilidade, mas importa também em continuar mantendo o regime. É, está mantendo a ultratividade da norma. Exatamente. Então, o meu voto seria no sentido de dar parcial provimento... É, no sentido de se garantir apenas o que o tribunal sul-mato-grossense, não estou com os autos, mas que me pareceu que ele estava mantendo apenas naquele período. Agora, a ultratividade, concordo inteiramente com o ministro Gilmar, ele nem pode reduzir, nem pode continuar. Daí, porque o pedido, e eu li no início, era exatamente no sentido de... No sentido de determinar a implantação do adicional sobre a remuneração a contar do ajuizamento dessa ação, bem como condonado. E aí, só foi no tribunal de justiça dado parcial provimento para garantir. Portanto, eu estou negando provimento para manter a decisão do tribunal, pode até ser feito com o esclarecimento de que este parcial provimento era para manter naquele período. Se você me permite, o acordo foi expresso a respeito. Tanto que consta dele o seguinte, dessa forma, diante da impossibilidade de se falar em direito adquirido a regime jurídico, entendo que os autores não fazem jus à implantação da referida vantagem pessoal após a modificação da lei 11.102 de 90, que determinou sua incidência somente sobre o salário base. E vem a parte dispositiva. Por isto, conheço do recurso dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para que, no período de 31 de março de 1999 até 26 de outubro de 2000, data da nova lei, o adicional para o tempo de serviço incida sobre a remuneração. Então, o tribunal já limitou. O tribunal só afastou a diminuição. Agora, ministro, eu acho que... Eu acho que eu penso que o acordo está em harmonia com a jurisprudência predominante, que eu vou até mais além. Eu sustento que, por exemplo, no campo federal, o regime dito estatutário é um regime contratual, porque na lei de regência tem-se que as parcelas ajustadas inicialmente não podem ser alteradas por iniciativa de qualquer das partes, inclusive do tomador de serviço. Agora, de qualquer forma, homenageou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso à jurisprudência do Tribunal, apenas afastando o prejuízo remuneratório. Agora, pela ordem, pelas adotações que eu tenho, o próprio tribunal, ele declarou que as diferenças concernentes ao período de 1999 estariam prescritas. E a emenda constitucional é de 98. Então, a primeira premissa estabelecida é o seguinte, essa lei, quando ela entrou em vigor, já estava vigente a Constituição Federal com a emenda de 98. Então, como é que nós vamos conceder 99 e 2000 algo que a própria Constituição Federal retirou, algo que nós estamos chegando à conclusão de que a Constituição Federal não recepcionou e algo que nós estamos concluindo que não há direito adquirido sobre essa parcela. Ministro, a mim me chama a atenção, ação passada, aqui da emenda, o que se diz? A relação estatutária que existe entre os servidores e a administração permite que a lei nova modifique o regime jurídico, alterando percentuais e a fórmula de cálculos remuneratórios, desde que não fique reduzido o valor dos ganhos na sua totalidade. Essa é a primeira parte. Depois diz, assim, procede a pretensão de fazer incidir o adicional por tempo de serviço sobre vencimento base, acrescido das vantagens pessoais, após a vigência da Lei nº 2.257, que passou a prever sua incidência apenas sobre o salário base. No fundo, essa segunda expressão aparentemente faz com que o regime anterior se protraia no tempo, quer dizer, empresta ao regime uma outra atividade. É de 98. Exatamente. Estou dizendo. E a lei é de 2000. E esta lei é de 2000, esta lei. Pois é. Não, e o próprio tribunal declarou que as parcelas até 99 estariam prescritas. Eu queria fazer um esclarecimento só porque, no meu voto, eu fui especificamente, anotei com especificidade a questão exatamente que agora é abordada também pelo eminente ministro Teori, no sentido de que, ao contrário do que se tinha com o inciso 11 do artigo 37 da Constituição, o inciso 14 alterado não condiciona a sua eficácia a edição de lei alguma. Sua aplicabilidade é imediata, independente de qualquer outro para produzir efeito. Considerada ainda que a sua aplicabilidade seria diferida pela eficácia condicionada, o que não se tem, a emenda constitucional vigorou desde a sua aplicação, servindo de parâmetro para o exame de constitucionalidade das legislações editadas sob a sua vigência. Tem aqui a ação direta de constitucionalidade 2087, cuja medida cautelar se fixou, aspas, relator o ministro Sepulveda pertence e é de 2003, subsídios e vencimentos, teto e subtetos. Ainda que se parta, conforme entendimento majoritário, de que o novo inciso, artigo 37, inciso 3 e seus 11 e seus corolários, conforme a emenda condicional 19, tem sua aplicabilidade condicionada à definição legal dos subsídios, o certo é que, malgrado ainda ineficazes, vigem desde a data de sua promulgação e constituem, portanto, paradigma de aferição, regras infraconstitucionais supervenientes, porque se tinha nos estados e municípios quadros normativos para se saber qual é o vencimento, o que é a parcela e tudo mais. Então, quando sobreveio a emenda constitucional 98, autoaplicável, vieram, então, todas as leis novas dos estados e municípios. Até que veio a do Mato Grosso do Sul, foi este período de 99, 2000. Daí, ministro Teori, quando eu neguei provimento, eu neguei provimento por causa do parcial provimento lá, mas chegando à mesma conclusão de V. Exª, que apenas naquele período haveria redução, então, se, ao vir a nova lei, nós tivéssemos a sua plena aplicação. Mas eu estou chamando a atenção, me desculpem falar tanto, apenas para esclarecer, porque no meu voto eu tratei em capítulos separados da questão, tanto da aplicação imediata, quanto do direito adquirido, que eu afastei e afasto, quanto da questão da irredutibilidade. Apenas para esclarecimento, pedindo desculpas à V. Exª pelo alongado da parte. Deixa eu falar, ministro Teori, só para fazer uma conclusão, é porque eu não vejo como você pode acolher juridicamente esse pedido, se já estava em vigor a emenda constitucional em 98, e o que se pede aqui são as diferenças concernentes ao período entre 99 e 26 de 10 de 2000. Quer dizer, a emenda já estava em vigor, nós estamos chegando à conclusão que o artigo 37, inciso 14 era autoaplicável, não há direito adquirido funcionário, então como é que nós vamos negar provimento ao recurso, desprestigiando a eficácia imediata da Constituição? O que me permite responder é que nós não transportamos para o campo das emendas o que se mostrou extravagante, ou seja, o artigo 17 do ato das exposições transitórias, que revelou que não haveria direito adquirido, ao contrário ao texto originário da Carta de 88. Eu leio aqui, Sr. Presidente, só a partir do esclarecimento do debate o seguinte, os recursos do senhor Jardim, 67, 797, 183 e 700, 205, 401, 250, 321, 244, 611, 236, 239, 242, 803, a seguinte emenda é firme a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico e de que não há ofensa ao princípio constitucional da retribilidade quando o montante dos vencimentos não é diminuído com a alteração das gratificações que os intergram. Então, quer dizer, essa jurisprudência, juntamente com a autoaplicabilidade do artigo 37, torna juridicamente impossível que se conceda um período posterior à emenda a essas vantagens. Eu acho que o próprio acordo, a rigor, acabou incidindo em confusão, porque ao mesmo tempo que ele fala que não há direito adquirido, na verdade o fundamento acaba sendo de direito adquirido. O que vejo de uma outra passagem, o ministro Celso acaba de me chamar a atenção, citando inclusive o precedente que eu disse, embora a lei 2.157, que é a lei de... A lei 2.157... Acho que errou aí. 2.257. 2.257. 2.257. É. 1.257. De 2.000. Tem alterado essa... Está no acordo. A base de cálculo do adicionado tempo de serviço, tal alteração não fez com que houvesse redução da remuneração da servidagem pública. Portanto, veja que tem... O que eles não receberam jamais... É, porque... Isso, José, mas então é isso que ele está dizendo. Então não houve, na verdade, a tal redução. Logo, a decisão, na verdade, embora não se... Funda-se na ideia de direito adquirido a um dado estatuto ou regime jurídico, que está se protraindo do tempo. Esse que é o problema. Olha, e sem prejuízo aqui a nós. Porque veja, nós fizemos, eu estava até lembrando aqui, aquele mandado de segurança, no caso dos ministros do Supremo, em que o tribunal entendeu que a vantagem subsistir até a próxima alteração, caso do ministro Pertence, da relatoria do ministro Pertence. Mas, é, mas aqui era uma outra questão, com base na ideia da irredutibilidade de vencimentos. Quer dizer, foi a solução alvitrada pelo ministro Teori, que se desse parcial o provimento, se houvesse de excesso, para que aquela quantia fosse, para que não houvesse dano à ideia de irredutibilidade. Mas, aparentemente, nem isso ocorre aqui. E não dar provimento ao recurso, importa manter essa decisão, que dá direito adquirido ao regime. Não, 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 eu li a parte dispositiva do acordo, o Tribunal de Justiça apenas reconheceu o direito naquele período. O Tribunal de Justiça homenageou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que não existe direito adquirido a regime jurídico. Eu li a parte dispositiva. Mas, veja, assim procede a pretensão de fazer incidir o adicional por tempo de serviço? Afastou, afastou apenas pela emenda e também pela parte dispositiva, apenas o decesso, a diminuição verificada. E, na turma mesmo, estamos cansados de proclamar que, não havendo redução, não se tem decisão contrária ao texto constitucional. Mas, veja o que está... Houve, porque eles vinham recebendo, eles vinham recebendo, eles vinham recebendo, eles vinham recebendo, né, a partir da remuneração. O direito reconhecido pela lei primitiva, né, era de incidência sobre a remuneração, que era o total percebido. E aí, a lei nova, a lei nova, a lei nova, versou em harmonia com a emenda 19, versou a incidência sobre o básico. Essa situação concreta me lembra até algo que nós tivemos durante muito tempo presente o jetor no Tribunal Superior Eleitoral, que era calculado, né, ante os comparecimentos, presente o básico percebido pelo Ministro Supremo. E eu frequentei e fui ministro no TSR em uma época em que percebia por comparecimento menos do que eu pagava a diarista que ia à minha residência passar minhas camisas. Agora, eu observo também aqui o seguinte, mesmo sob a ex da lei antiga, o que que dizia o artigo 73 no parágrafo 3º? O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. E observará o princípio da isonomia quando couber. Então, a própria lei anterior já não englobava todas as parcelas de caráter temporário como sendo a remuneração. Só o vencimento do cargo efetivo é que era considerado irredutível. Isso está na lei antiga, na lei anterior. Aqui, ó. Sim, eu citei. Eu citei exatamente que era o artigo 111 combinado com 73. Mas é apenas para expor o meu ponto e, claro, respeitando as divergências. De qualquer forma, me permite, presidente, esse tema, nós ficamos com um período de deferimento extremamente reduzido, que vai de março de 1999 a 26 de outubro de 2000, justamente porque o Tribunal de Justiça afirma que não há direito adquirido a regime jurídico. Que é rigorosamente o que nós aqui também afirmamos, não é isso? Exato. Por isso que deu um movimento apenas parcial ao recurso dos servidores diante da sentença de improcedência que for exarada. Então, eu entendo a dificuldade. Eu também, quando eu fiz a leitura das peças, me pareceu que seria o caso de dar um provimento parcial ao recurso extraordinário, porque negar o provimento ao recurso extraordinário implica reconhecer, teoricamente, o direito àquela incidência do adicional de tempo de serviço sobre a remuneração, quando já em vigor a emenda constitucional... Não, não, apareceria o resultado, surge isso. Já em vigor a emenda constitucional 19, que veta. Então, ministra... Mas, V. Exª, no voto que eu li, invoca o princípio da irredutibilidade remuneratória. É, por isso, para mim não teria dificuldade nenhuma se fosse para dar parcial provimento. Eu compreendi a razão. Agora, eu votei no sentido de negar provimento porque eu estou restabelecendo, então, ou mantendo, nem é restabelecendo, então, estaria mantendo a decisão do Tribunal de Justiça Sumato Grossense, que deu parcial provimento apenas para manter aquele período. Daí, porque se houver a dificuldade ou uma má interpretação, eu acho que eu me encaminho tranquila. Essa contradição que tem no acordo recorrido, que, ao mesmo tempo que ele disse que está assegurando a irredutibilidade, ele conclui para manter o regime. Essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade. De modo que me parece que o provimento parcial seria para esclarecer isso, pelo menos deixar esclarecido. Na prática, senhor presidente, na prática é o seguinte, as teses jurídicas estão colocadas. Não há direito adquirido a regime jurídico. A Emenda Constitucional 19 não recepcionou a Lei nº 2.157, aliás, a Lei nº 1.102, de 90. De modo que, no período de 90 até 99, há um direito adicional calculado sobre a remuneração e, a partir de 99, não há mais esse direito, porém, deve-se assegurar a irredutibilidade. Exatamente. Essa é a solução prática. Então, se a solução é para ter esclarecimento ao parcial provimento, é o caminho real disso. De modo que me parece que o adequado seria dar um parcial provimento, não para assegurar o regime jurídico, superveniente depois da Emenda Constitucional, mas para manter o valor nominal, ou seja, para que na aplicação do novo regime não haja redutibilidade de vencimento. Não haja redução. Redução de vencimento. Mas, então, ministro, só para esclarecimento, então, como eu tinha negado provimento para restabelecer, mas considerando as muito boas vossas ponderações, no sentido de que negar provimento poderia gerar dificuldades, e isso aqui é um processo com repercussão geral, eu reajusto a parte dispositiva, porque a argumentação é toda, ministro, teoria exatamente no sentido do que V. Exª releva. Então, não há nenhuma dissonância, absolutamente. Analisei o 37, a autoaplicabilidade, neguei o princípio do direito adquirido, assegurei o princípio da irredutibilidade, mas para evitar o reajusto a parte dispositiva no sentido de parcial provimento. Apenas para retificar isso, presidente. V. Exª, ministro Marco Aurélio, mantém o seu voto? Não, eu ainda não votei, presidente. Não, não votou ninguém. Não, não, não. Agora, eu não sei se o V. Exª começou com o ministro Teori. Eu imaginei que o V. Exª já tivesse votado. Não, não, não votei, não. Eu só participei um pouco das discussões. Ministra Rosa. O voto, Sr. Presidente, tem exatamente no sentido do parcial provimento, embora, como disse, eu tenha compreendido o sentido do voto da ministra Carmen, mas me parece que no processo de repercussão geral seja importante que se explicite que naquele pequeno período ali, a única coisa que se assegura, porque não se reconhece, ou aliás, também já não foi reconhecido o direito ao regime jurídico, contraditoriamente, que naquele pequeno período há apenas uma garantia da irredutibilidade dos vencimentos. E eu endosso também na íntegra o voto da ministra Carmen, porque o próprio Estado do Mato Grosso, no seu recurso, a questão, a discussão que ele propõe com relação à base de cálculo adicional de tempo de serviço no período anterior à Emenda Constitucional 19, na verdade, ela diz apenas com relação a vencimento básico mais vantagens permanentes, quando o Acórdão Regional afirma que essa base de cálculo seria o vencimento básico, às vantagens permanentes e às vantagens temporárias. Mas aí, como bem coloca a ministra Carmen, em sede extraordinária, não há como examinar ofensa, eventual ofensa à legislação estadual. Nós temos a suma 280. Então, nesse caso, essa questão não temos como enfrentá-la aqui nos moldes como colocado, em sede extraordinária. Então, eu acompanho a ministra Carmen com o reajuste que acabou de fazer. apenas a adequação do provimento parcial. Ministro Fultz, temos o presidente com o reajuste do ministro da Carmen. Nós mantemos os posicionamentos do Tribunal Federal no sentido da alta aplicabilidade do artigo 37, da inexistência do direito adquirido e, muito embora haja aqui um período já prescrito, quer dizer, vai ser uma decisão que não vai ser execuível na parte prescrita, porque eles pretendem, na verdade, a diferença entre de 90 a 99, quando o próprio Tribunal já estabeleceu que está prescrito até 99. De qualquer maneira, com uma tese que se esboça com o reajuste do voto da ministra Carmen Lúcia, prestigia a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os problemas da execução são absolutamente indiferentes para a finalidade de se criar uma normação em termos de repercussão geral. Então, acompanho com essa readaptação. Acompanhe o voto reformulado da ministra relatora no dia de hoje. Presidente, o que há de novo no cenário é apenas a possibilidade de concluir-se pela incidência na espécie da emenda constitucional nº 19, de 1998, já que o acordo prolatado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul é explícito ao afastar a tese, que é harmônica com o meu entendimento, de que não se pode proclamar aos quatro ventos a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Eu já disse neste plenário que esta visão se exacerbada, ela se mostra afinada com o fascismo e não com o Estado democrático de direito. Lembro lição de José Afonso da Silva, segundo a qual a lei é editada para vigorar de forma a perspectiva, ou seja, para o futuro. E, nessa lição, nós temos a medula da segurança jurídica, para que a sociedade, não me refiro apenas aos servidores públicos, que até parecem bodes expiatórios, culpados pelas mazelas do Brasil, para que a sociedade não viva a sobressaltos, a solavancos. O que tivemos, presidente, em 1988? Nós tivemos a passagem de um regime, um regime de exceção, para um regime democrático. E aí, sob o ângulo, não do conteúdo em si, mas sob o ângulo formal, se teve o poder constituinte como originário. E veio a balha, tendo em conta situações jurídicas constituídas, um artigo, um preceito que tem como dos mais extravagantes, mas que se mostrou harmônico com a ordem jurídica constitucional, em razão, como eu disse, do poder constituinte originário. Que preceito é esse? É o preceito a revelar que os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria, que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, na versão, portanto, da Carta de 1988, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, daí a extravagância, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Veio, reconheço, a balha, a emenda constitucional número 19 e acabou, acabou por retirar essa emenda constitucional 19 do inciso 14 do artigo 37, uma cláusula, cláusula final, que apenas vedava a percepção cumulativa sob o mesmo rótulo, sob o mesmo título. A alteração foi única. Indaga-se, essa emenda constitucional, ela foi editada à luz do artigo 17? Não, porque resultou do poder constituinte de emenda. Esse poder constituinte de emenda, ele se faz ao mundo jurídico presente o disposto no artigo 60, e nesse artigo 60 tem-se a vedação à deliberação de proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. Por isso é que não reconheço, na emenda constitucional 19, alcance que veio a balha a partir do poder constituinte originário, ou seja, não colo às emendas, a salvaguarda quanto ao conteúdo do artigo 17 do ADCT. Foi um artigo que se mostrou simplesmente transitório, daí está no capítulo das normas transitórias da carta de 1988, presente a modificação substancial ocorrida, repito, decorrente do poder constituinte originário. O Tribunal de Justiça, como ressaltei, ele homenageou a jurisprudência majoritária do Supremo, no que afastou a possibilidade de se cogitar direito adquirido ao regime jurídico, e o fez em bom vernáculo, em bom português, ao consignar dessa forma, diante da impossibilidade de se falar em direito adquirido ao regime jurídico, entendo que os autores não fazem juiz à implantação, ou à permanência, eu diria, da referida vantagem, tal como prevista inicialmente a incidir sobre a remuneração e não apenas sobre o básico. E nós sabemos que, principalmente nos Estados, em relação àquelas situações em que não existe a parcela única revelada pelo subsídio, tem-se um básico e vários penduricalhos que projetam, e projetam muito complementando o valor básico percebido pelo servidor. A meu ver, esse acordo, ele não está a merecer qualquer censura, tendo em conta, repito, a ótica da sempre ilustrada maioria, porque preservou apenas o patamar remuneratório dos servidores no período compreendido entre 31 de março de 1999, ante a prescrição quanto ao pretérito, e 26 de outubro de 2000, quando foi revogada aquela lei que previa a incidência do adicional sobre a remuneração, vindo a nova disciplina, considerando o básico. Por isso, empunho a bandeira que foi empunhada inicialmente pela ministra Carmen Lúcia, acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski, negando o provimento ao recurso. Ministro do Celso. Senhor presidente, eu, com o reajuste feito pela ministra Carmen Lúcia, eu, então, peço bem, para acompanhar a sua excelência. Também eu reajusto, eu tinha dado provimento total, reajusto o meu voto e proclamo o resultado. Foi dado provimento parcial ao recurso nos termos do voto da relatora. Venha-se do ministro Marco Aurélio. Ministro do Celso. Obrigado.